Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer, proprietária de 18 anos da Floricultura Parida. E hoje vou falar nesse vídeo, vou te ensinar na verdade, como você pode cuidar melhor da sua orquídea falhanópsia. Essa coisa mais linda aqui, né? Ah, e vou aproveitar, se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, aperte no sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu postar aqui no YouTube, ok? Bom, eu vou falar primeiro sobre o significado dessa planta maravilhosa chamada Orquídea falhanópsis. Falhanópsis, olha só gente, escrevi aqui, olha só como é interessante, tá aparecendo direitinho? Olha só, falha é borboleta, o significado inopsis é parecido no latim, é esse o significado. Então, a falhanópsis é parecido com uma borboleta. Agora eu vou te mostrar, olha aqui, vê se não parece, gente. Olha, olha aqui, não parece uma borboleta? Você aí que tá me assistindo, diz aqui embaixo pra mim, parece ou não parece uma borboleta? É, né? Então, olha só, essa linda maravilhosa, muito durável, eu vou te ensinar agora como você pode cuidar melhor dela pra poder ter mais durabilidade que ela já tem, né? Você pode ter uma Orquídea falhanópsis por até 90 dias, gente, com flor. Claro que vai depender muito se ela vem com botões ou não, né? Se ela já está totalmente aberta, ela vai te durar um pouco menos e assim sucessivamente. Mas de uns 60 meses, uns 60 dias, eu garanto que você pode ter ela com flores duráveis, bonitas dentro dessa casa, do seu escritório, né? Numa bancada. Nossa, gente, é muito legal essa flor, né? Tá sendo muito, muito procurada, né? A origem dela, deixa eu comentar essa parte, que a origem dela é asiática, mas com mais abundância nas Filipinas. E veio pro Brasil com uma quantidade, assim, absurda no mercado. Assim, a procura dessa Orquídea falhanópsis é bastante grande pela durabilidade que ela nos traz, né? Tu adquire ela, adorar, imagina, com flores, né? 60, 90 dias é uma coisa, assim, fantástica pra flor, né? Porque a flor é muito perecível e ela tem essa durabilidade. Agora eu vou te dar umas dicas de como você manter ela mais bonita e saudável. Aguenta aí. Normalmente, eu coloco a minha Orquídea em potes bonitos, assim, não é? De cerâmica ou espelhadinho, né? Tem também de palha, tem outros tipos de cerâmica. Tem plástico bacana também, tem uns plásticos bacanas aí, né? Então, mas aí, quando é pra presente, quando o pessoal... Ai, Flávia, eu vou dar de presente, eu preciso de um papelzinho pra dar uma cara de presente, né? Então, eu coloco ali um celofane, tipo esse aqui, ó, né? Aí, eu colocando esse celofane, o que que eu faço? Aliás, o que que você vai fazer ao ganhar uma Orquídea Phalaenopsis com papel? Você vai retirar todo o papel, fita... Vou tirar aqui, peraí... Ó, tira a cordinha, tira papel, né? E aí, você vai dispensar isso, porque era pra presente, não é pra você manter ali com papel, né? Aí, deixa assim, bem lindo, bem toda, né? Em cima do móvel, mas aí, ao chegar, você tira o papel, você vai tirar, segura bem firme pelas hastes, ó... Vamos tirar primeiro isso aqui, ó, peraí, peraí, vamos tirar... Esse enfeite, que é um musguinho, né? Eu adoro esses músicos, porque ele dá uma carinha bem natural, assim, pro arranjo. E aí, ó, botamos casca pra preencher bem, e ó, o vaso plástico! Feio, né? Pra botar em cima do móvel, por isso que a gente coloca os cachepôs bonitos. Aí, o que a gente faz? A gente tira toda essa casquinha que envolve, né? Olha só, tira, 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 tá bom? Ó, e aí, olha só, eu vou puxar aqui, que tem um balde aqui embaixo, aí vai pegar uma aguinha, né? Agora, então, que a gente retirou do pote do cachepô, tiramos as casquinhas, o musgo, a gente vai fazer uma irrigação, uma irrigação muito legal, uma irrigação boa, boa, muito boa, que vai molhar tudo, vai molhar a raiz, vai molhar a folha, vai molhar e fazer uma lambança aqui, entendeu? É bom, gente, ela precisa de água, tá? Muita água, só no começo. Se você mora aí num lugar que nem nós, aqui na nossa região, um clima úmido, então, eu recomendo, aqui agora nós estamos no outono, certo, gente? A gente, no outono, a gente vai molhar, ó, deixa escorrer bastante, escorrendo bastante, e aí, no outono, a gente molha a cada 15 a 20 dias, faz uma hidratação legal assim nela, né? Aí, depois, no inverno, uma vez a um mês, mas se você mora num clima bastante quente, que eu sei que no Brasil tem regiões bastante quentes o ano inteiro, aí você molha uma vez por semana, faz essa hidratação total. E uma coisa muito, muito importante, gente, aqui, por exemplo, se entrar uma aguinha, ficar depositada, assim, uma quantidade absurda aqui, nesse cantinho, ó, nesse cantinho aqui, é importante, aqui não tem agora, ó, se ficar aqui depositada uma quantidade, assim, tipo, uma piscininha ali de água, retira, essa piscininha não pode ficar nesse cantinho da planta, pega um paninho, um papel, absorvente, vai lá e retira o excesso, é muito importante pra não apodrecer a sua orquídea falhanópolis, ok? Agora é muito fácil, vamos lá, eu vou tirar... Ok, então escorreu bastante, ó, não tem mais nada pingando, tem alguma raiz velha, feia, danificada, a gente vai ali, ó, e corta, né? Não tem problema, ela tá muito feia, ela não vai render mais, essas aqui, ela não tem mais vida, ó, então não tem porquê tá aqui, certo? Bom, escorreu bastante, cortou esse excesso, coloca de novo no cachepô, que ela veio, não tem problema, e coloca lá toda a tua casquinha, né? Pra decorar, fica bem bonito, né? Olha só, eu vou fazer aqui pra não demorar, vamos fazer meio rápido, né? Vai lá, bota tudo bonitinho e tal, as casquinhas, né? E preenche bem, né? Lógico. Olha, preenche bem. E depois, faz assim, ó, coloca o musguinho novamente, pra deixar bem bonito, elegante, assim como veio. Agora é só finalizar, coloquei as casquinhas pra preencher o vaso, e agora finalizando com esse musgo, né? Esse musgo bem gracioso aqui, eu gosto demais de musgo, porque remete, assim, à natureza, né? Então, assim, olha, voltando a montar o vaso, ele tá bem hidratado, e aí você coloca próximo de uma janela. Gente, eu descobri isso, eu dei pra minha filha, ela colocou numa janela, durou dois meses, porque já tinha flores totalmente abertas, não tinha botão. Mas quando vem com botões na ponta, como essa daqui, ó, vai até 90 dias, ok? Então, ficou com alguma dúvida? Me deixa aqui embaixo nos comentários. E se gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau!